Bom dia, pessoal. É como nós tínhamos prometido, para mim era uma das maiores lutas minhas de conquista era adquirir esse caminhão para ajudar na limpeza pública do nosso município. E nós recebemos ele numa época do período eleitoral. E eu fiz uma promessa de cegar ir um dia, né? E como era no período eleitoral, eu não podia fazer. Eu mudei essa data para hoje. Para hoje, dia 16, o primeiro dia útil após as eleições. E nós vamos hoje para Vila Amadá, né, galera? Vamos para Vila Amadá. Você me poupa, viu? Não, não, não. Aí o que eu quero dizer para você é o seguinte. É um momento ímpar da história do nosso capitão de campos. O povo, ele disse nas urnas ontem que o trabalho é a razão. Ele disse na urna ontem que eu optei pelo trabalho. Eu não fiz visita, eu não bati na porta de ninguém. Eu cheguei na sua porta pela estrada, pela educação do seu filho, pelo médico do hospital, pela ambulância, pelo serviço público de qualidade. Eu vou continuar sendo assim, pessoal. Eu peço proteção a Deus, força, inteligência, para que esses próximos quatro anos a gente venha e chegue forte novamente. Fé na luta! É nóis! É nóis!